Carinha, tá? Aquele lá foi meu primeiro vídeo lá no canal no YouTube, tá? Isso aqui é um Dodge Viper, tá? Pra quem conhece, pra quem sabe do que eu tô falando, isso aqui é um carro totalmente de luxo, tá? Esse carrinho aqui que eu estou segurando aqui na minha mão, tá? Isso aqui é um Dodge Viper 2013, tá? Dodge Viper 2013, certo? Que é esse carrinho que eu estou mostrando aqui na minha mão, tá? No meu primeiro vídeo do meu canal no YouTube tem ele também, que eu falo que isso aqui é um Chevrolet, não. Então, isso aqui é um Dodge Viper, tá? Ele é da Dodge, certo? É um Dodge Viper 2013, certinho? Tá aí, então, é isso aí, tá aí, ó, carrinho Dodge Viper, tá? E tenho vários outros aqui, galera, bastante carrinho mesmo, tá? Tem até os meus Relíquias aqui, certo? Esse aqui também é da Meiston, tá? Então, é isso aí, até a próxima, valeu! Falou!